Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do SCDR Eletrônica E hoje a gente vai falar sobre transformador de energia Lembrando para quem não se inscreveu no canal ainda Se inscrever no canal é para nos ajudar Agradecimentos a todos os inscritos que estão nos ajudando bastante no nosso canal Agradecer ao pessoal do LivePix, do Apoia-se, que está ajudando a gente a manter o canal no ar Lembrando que o nosso canal tem LivePix, quem quiser colaborar para ajudar o nosso canal Pode colaborar com qualquer quantia Qualquer quantia Para nos ajudar Beleza pessoal? Então eu mostrei um transformador aqui em um dia Sem enrolar E hoje eu vou mostrar que eu enrolei ele para 5 volts 40 amperes 200 watts em 5 volts 110 volts Depois eu vou tentar montar uma máquina com ele Para soldar uma chapa na outra Que se chama ponteadeira Para pontear Ok pessoal? Depois eu explico o que é ponteadeira Então eu vou pôr a proteção aqui Porque O transformador é pesado Vou pegar o transformador aqui Agradecer o YouTube também Sem YouTube a gente não podia mostrar tudo o que a gente sabe fazer Ainda bem que tem o YouTube para nos ajudar Aqui está o nosso transformador A grossura do fio da entrada é de energia Fio 2mm na entrada E fio Da saída aqui O fio da saída é fio 10mm Tá? 10 ou 8mm Dá quase 10 Dá uns 8mm e meio Tá? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas 7 voltas Olha o tamanho desse negócio aqui Vocês lembram desse transformador aqui, né? Vocês lembram dele, né? Vocês lembram? Eu vou ligar ele aqui Vou ligar ele aqui Numa tomada com disjuntor Para o pessoal de casa ver Tá? Vou ligar ele aqui numa tomada com disjuntor Para não ter o perigo de dar curto-circuito, tá? Se der um curto-circuito ele desliga Tá? Se der um curto-circuito ele desliga Vou pôr uma tomada aqui Estou com um sapatão de segurança Tá, pessoal? Faz isso sempre com um sapato de segurança Nunca faça descalço Vou pôr na escala aqui de 20 Corrente contínua Ligado, ó DC corrente, que é direct corrente E aqui é alternada corrente Escala de 20 volts Porque eu sei que aqui é 5 Vou pôr aqui, ó Não é DC, é AC Olha lá, dá quase 5 volts, tá? Quase 5 volts, tá? 4 volts e meio Mais ou menos, ó Tá? Mais ou menos Eu fiz com 5 volts Tá dando um pouquinho mais, ó Menos, né? Um pouquinho menos Mas tá dentro, tá? Tá dentro O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um curto aqui Com um pedacinho de fio Pra gente derreter o fio, tá? Pegar um fiozinho velho aqui Vamos derreter um pedaço de fio aqui Pra o pessoal ver a força Que tem esse negócio aí, tá? Tomar cuidado, viu, gente? É igual a máquina de solda, tá? Igualzinho a máquina de solda Vou pôr ele mais pra cá assim, ó Aí, deixa ele quietinho aí Deixa eu achar um fiozinho aqui Deixa eu achar um fiozinho aqui Aí, já achei um fio aqui Já desencapei ele Tá? Já desencapei ele Vamos encostar lá Pra ver se sai fogo? Vou até apagar uma lâmpada aqui Deixa um pouquinho mais escuro aqui Deixa mais escuro um pouco Aí Pra o pessoal ver que sai fogo mesmo, tá? Então, ó Toma cuidado, tá? Toma cuidado Ó Tá vendo, ó Ó Fogo que sai, gente Ó Sai fogo, tá? Tá vendo? Um fiozinho desse aqui Se eu deixar ali, derrete Agora deixa eu pegar aqui Um pedaço aqui de arame Um pedacinho de arame aqui Que eu quero encostar ali Pra arame derreter Vocês vão ver que o arame vai derreter O arame não vai aguentar Tá? O arame não vai aguentar Ele vai derreter o arame Tá? Ele vai derreter o arame Lembrando que Põe na tomada com o disjuntor Toma cuidado aí, gente Toma cuidado, tá? Cuidado com o choque Esperto com o choque Deixa eu achar um fiozinho aqui Pra gente derreter ele Achei um aqui, ó Achei um fiozinho aqui Eu vou enrolar ele na parte de baixo Aqui, ó Tá? Enrolar ele aqui na parte de baixo Enrolar mais umas duas voltas aqui Pra derreter ele aqui, ó Vamos derreter o fio? Só pra ver o que vai acontecer? Só pra ver o que vai acontecer? Vamos ver? Deixa eu dar uma enroscada aqui Não vou pôr a mão aqui Ficar com a mão na tomada aqui, ó Eu vou pôr aqui, ó Vai derreter o fio, gente Fica olhando aí, ó Ó Opa Eu não quis parar lá, hein É que tem que pôr uma posição Que ele enrosca lá E fique lá, ó Ó Vocês estão vendo? Derreteu o fio, tá? Olha o perigo Deixa eu pegar uma pinça aqui Cadê minha pinça? Pra mim pegar aqui, ó Ó Derreteu o fio, gente Olha A potência disso aqui, ó Ó Derrete o fio Ó o perigo disso aqui, hein Deixa eu ligar a luz aqui Tá um pouquinho escuro agora, né? Agora tá um pouquinho mais escuro, né? Agora clareou Ó Vou colocar aqui Pra vocês verem como que derrete, ó Tá? Ele derrete mesmo, ó Ó Derreteu o fio, ó Derreteu o fio Tá? Derreteu o fio aqui Ok? Então toma muito cuidado, gente Que essas coisas de autoamperagem aí Que Derrete mesmo, tá? Vou jogar no lixo aqui Vou pegar aqui Tá quente aqui, né? Tá quente Isso aqui, ó Aguenta 10 amperes Ali tem 40 Né? Tem 40 amperes aqui Aqui tem 40 amperes, tá? 40 amperes aí Ok? Então vocês tomem cuidado Com a amperagem alta aí Bateria de carro também É alta a amperagem Tá? A amperagem do carro é alta É 70 amperes Tem alguns aí Caminhão É 150 amperes Então, ó Isso aqui são duas chapinhas Deixa eu desligar ele aqui Pra não ter perigo Beleza Desliguei Desligar aqui também Boa Guardar o fio aqui Então eu tenho 200 watts Aqui na saída Por 5 volts Dá até pra fazer um carregador celular De 200 watts, né? Então, gente O que que eu vou fazer com isso aqui? Isso aqui é uma máquina de pontear Vamos supor que eu pegue essa chapinha aqui, ó E queira colar ela aqui assim, ó O que que eu faço? Eu vou ter que ligar um fio grosso aqui Aqui, né? Tá? Pegar tipo de um parafuso pontudo Ligo aqui, ligo um aqui Coloca a chapinha na mesa Tá? Tem que direitar ela Deixar bem retinha aqui assim, ó Prender ela Fazer uma pressão aqui Pra ficar bem presa, tá? Aí eu pego um fio daqui, ó Tá pegando bem na chapa a luz aí, né? Vou pôr essa pinça aqui A chapa tá aqui, ó Né? Tá pegando na luz ainda É essa luz aqui, ó Deixa eu trocar de luz aqui Aí Beleza Vamos lá Então tá chapa tá aqui Quero colar essa chapa aqui, ó Certo? Eu ligo esse fio aqui, ó Lógico, vou ter que emendar um pedaço de fio aqui, né? Vou ter que emendar um pedaço de fio aqui Com uma garrinha jacaré grande Põe aqui, ó Prende aqui Aí por cima aqui Dessa chapinha aqui, ó Aqui por cima Eu ligo um fio aqui Tanto faz, tá? Aí prende um aqui E aqui, ó Eu vou pegar tipo de um parafuso Só que tem que ser um pino grosso, né? Tem que ser um pino grosso Mais ou menos De uma caneta, assim Mais ou menos Quer ver? Como se fosse um lápis, assim, ó Tá? Exatamente Como se fosse um lápis Aí eu encosto aqui no meio Um fio E aqui eu deixo preso um Tanto faz aqui Aqui, em qualquer lugar Tem que deixar preso nessa chapa aqui Um fio aqui, ó Aí desse fio aqui, ó Que sobra aqui, ó Eu encosto ali no meio Aqui, ó Encosto aqui, ó O que vai acontecer? A corrente aqui é tão alta 40 amperes Vai derreter a chapa aqui, ó A chapinha aqui, ó Vai derreter Né? Aí o que vai acontecer? A hora que derreter essa chapa aqui A de baixo aqui também derrete Tá? Eu posso fazer dois pontos Um ponto em pé, assim, ó Pra encostar aqui embaixo Né? Bem no meio aqui E outro ponto por cima Como se fosse duas garras, assim, ó Então a chapa tá aqui, ó Vou ter que fazer duas garras, assim, ó Aí pega uma aqui em cima E uma aqui embaixo A hora que encostar um aqui, ó E o outro encostar aqui em cima, aqui, ó Vai vermelhar aqui Vai derreter a chapa Então eu deixo aqui dois segundos Mais ou menos Encosta Dois segundos e tira Né? No máximo três, tá? Encosta Dois segundos e tira Derrete a chapa aqui Eu tô fazendo ainda Essa máquina aqui, tá? Uma ponteadeira Vou montar ela Quando estiver pronta, tá? Caminhar do dia a dia Que tá na correria, né? Porque tem o tempinho Termino de montar ela Né? Vou fazer uma caixinha Tudo de madeira Com alça E eu vou fazer a ponteadeira Pra mim fazer a caixinha de lata Aí eu pego a lata de zinco Dessa daqui E monto a minha caixinha Pra não ter que soldar Comprar uma máquina de solda Né? Pedir pra alguém soldar Comprar uma sarica Pra soldar aqui Não Faz tudo na ponteadeira Dá pra mim fazer outra coisa Que isso aqui? Dá Fazer outra coisa Dá pra montar um carregador Pra celular? Dá pra montar um carregador De celular 200 watts De carregador de celular É 200 watts De carregador de celular Não pode? Pode Não é perigo não, tá? Que daí Com 200 watts Eu carrego um monte De celular Tá? Geralmente o celular Os modernos É 5 watts 10 watts 15 watts 20 watts Se for de 20 watts Dá pra mim montar 10 Dá pra carregar 10 celular Ao mesmo tempo Aqui com carga de 20 watts Tá? Aí se for carga de 10 watts Dá pra carregar 20 Celular Tá? Dá pra carregar 20 celular Se for carga de De 10 watts Dá pra carregar muita coisa 40 celular Dá pra carregar aqui Tá? Que é 10 ampere 10 ampere Não, 10 não 40 ampere, né? 40 ampere O celular é 2 ampere Então de 2 ampere 5 ampere Né? 10 ampere E dá pra montar um monte de carregador aqui Dá pra montar um carregador de bateria De alguma coisa De 5 volts 6 volts Dá também Dá pra montar um carregador de bateria de carro Esse aqui Esse aqui não Porque esse aqui é 5 volts Tem que ser bater de 6 volts Aí dá Tá? Dá pra fazer um monte de coisa com isso daqui Então eu vou tentar ver o que eu vou fazer aqui Tá? Vou tentar ver o que eu vou fazer aqui primeiro Se eu monto só a ponteadeira ou não Pra pontear a chapa Tá? E aí tá o transformador Tem um vídeo dele aí no canal Aí, tá? Sem enrolar Ele vazio Eu tinha todos esses fios aqui Tá? Enrolei a capa do fio aqui, ó Esse aqui, ó É verniz, tá? Verniz de alta temperatura Esse fio aqui, ó Ele tava sem capa Então eu enrolei uma fita crepe aqui De alta temperatura Tá? Pra aguentar a temperatura do fio Pra não derreter a fita crepe Pra poder enrolar ele Ok? Então eu enrolei ele aqui Ficou assim, ó Tá? Enrolei ele e ficou aí O tamanho do neném aqui, ó Grande, né? Pesado também, tá? Pesado também Então é isso, pessoal O vídeo de hoje é esse, tá? Transformador aqui de 40 amperes 5 volts 110 Só 110, tá? Não é 220 Quem não se inscreveu no canal Lembrando aí Ajuda a gente aí Se inscreve no canal aí, tá? É só se inscrever, tá? Não paga nada, tá? De graças Agradecer aos inscritos Agradecer ao Apoia-se Agradecer ao LivePix Do pessoal que tá me ajudando aí Agradecer ao YouTube Agradecer a todo mundo aí Que tá nos ajudando E até o próximo vídeo, pessoal Ative o sininho Se inscreva no canal E até a próxima Valeu! Fui!